E aí, tudo beleza? Gente, olha se tu vai soltar meu cabelo, minha amiga. Pois é, né? Fiquei cuidando da casa e esqueci de mim. Quem nunca? Quem nunca? O cabelo já tá virando até palha, minha amiga, de tão seco que ele tá. E aí, né? Pra comemorar aí, a gente conseguiu bater a meta dos cômodos germar, colocar as coisas no lugar pra finalmente começar o que? Desapegar? Eu vou fazer um espada aí pra comemorar, né, minha amiga? Porque eu mereço, mereço. E aí, pra começar, vou passar, ó, um óleozinho nesse cabelo aqui, né? Pra gente... Cuidado, bichinho, que tá legal, tá? Não tá legal não. Dá até pra lavar uma louça já com ele. Ah, me cortei assim, ó. Ultra economia, brincadeira, brincadeira. Mas tá bem seco, principalmente nas pontas, né? E não posso descuidar, porque eu tinha descolorido as pontas e danificou e agora que tá recuperando. Não era pra me ter dado esse vacio. Mas prioridade, minha amiga, prioridade. Então, ó, vamos passar o óleozinho. Eu vou bater aqui e vou voltar com o cabelo já cheio de óleo. Ó, 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 bem challenge. Ah, já tô até com a touca e o cabelinho já tá com o óleozinho aqui embaixo, ó. Tá? Eu fiz uma mistura de óleo com o creme, gente. No final, eu fiz essa mistura aqui, sei lá, veio esse da minha cabeça e eu fiz. E agora eu vou... Tirou? Tirou esses pelos aqui, menina. Deixa eu dar um zoom pra tu ver a situação real, ó. Olha esse... Mulé! Estou com barba. Por que? Eu não sei. Esses pelinhos me incomodam bastante, né? Ah, como eu tava em outra função, eu ignorei. Agora a gente vai tirar. Vamos usar uma pinça pra fazer isso. Gente, e tá grande, cara. A gente tem muita... Tá aqui. Misericórdia em duas semanas. Dói. Parece que não dói, não, mas dói, tá? Ai, meu Deus, é aquela dor insuportável. Mas dói. Sonho. Meu sonho era fazer o quê? Laser, né? No rosto todo, sobrancelha, debaixo do braço, no corpo todo. Se eu pudesse fazer laser pra tirar os cabelos do corpo todo, moleque. Você também? Tirei os meus pelinhos daqui e, ó, já passei aí a lâmina pra tirar também aquela pelugem que fica, né? É, aqui que sempre parece que meu rosto tá com sujeira. E agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Se você quiser aprender a fazer a sobrancelha detalhadamente, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo ensinando como é que eu faço a minha sobrancelha. Agora, tcharam, ó, já fiz a marcação. E agora eu vou começar a remover os pelinhos. E aí eu fecho a linha assim, ó, que pra mim é mais fácil. E vou, ó, removendo o pelinho e aguentando a dor. Eu começo sempre aqui pelo meio, tá? E olha a diferença, né, que a gente já tá dando de uma pra outra. Então, nem terminei de tirar aqui, ó, só tirei aqui embaixo. Olha a diferença que dá. Bom, agora eu vou passar a mão aqui assim, ó, fazer aquela transição bem tiktoker, bem blogueirinha, pra poder adiantar essa parte. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Tcharam! Ó, gente. Que diferença, né? Se eu tivesse rena, eu ia fazer a rena. Porque eu gosto da sobrancelha bem marcadinha com rena. Mas, não temos. E entre antes e agora, tá melhor agora, né? Mesmo sem rena. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma máscara facial, porque meu rostinho tá precisando. Ó, espinha, cravo. Ó, tá vendo? Oleira de cansaço. Então, vamos fazer uma máscara facial bem facinha com café. Isso mesmo, com café, ó. Vou usar esse hidratante aqui. Vou botar aqui um pouquinho, não é muito não, ó. Bem pouquinho, tipo isso aqui, ó. Tá? E vamos botar aqui uma máscara de café. De café de coador, né? Café solúvel não, tá? Tem que ser café de coador. Vou jogar aqui, ó, uma quantidade dessa daqui. Mais ou menos 30 gramas, se você tiver uma colher medidora. Se você não tiver uma colherzinha assim, uma pequenininha, já serve. E vou misturar aqui nesse creme. E vai ficar assim, ó. Tá? E aí é só você aplicar, ó. Pode ser com a colherzinha mesmo. Geralmente, eu faço essa quantidade e dá. Tá bom? Mas, não sei por que que hoje não deu. Vou botar mais um pouquinho aqui. Mesma quantidade. 30 gramas de novo. Ah, agora... Foi, ó. Eu errei a medida. Menina, mas eu tava crente que era a quantidade que eu sempre usava. Sabe o que que é isso? Ficar muito tempo sem fazer o negócio. Bem blogueirinha. Gente, que chique. Olha a máscara facial caseira com café. Inclusive, gente, eu já falei aqui sobre máscara com café. Várias vezes falo pra vocês qual é a importância do café pra pele. É babado. Se você quiser saber mais, depois desse vídeo, eu tenho um link aqui embaixo. E aqui também, pra você conferir o vídeo que eu conto tudo sobre máscara de café, tá? Ela é ótima pra pele e super baratinha. Você com certeza deve ter em casa. Lembrando que tem que ser café em pó. Não aquele café solúvel, tá? Pra você não ficar aí com o rosto todo manchado. Vou ficar aqui 20 minutinhos com a minha máscara. E aí, vou pro banho e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Mulher, olha a diferença que deu na pele. Olha que iluminada que deu. Eu vou passar até um hidratantezinho agora. Porque ele já é noite. Daqui a pouco eu vou mimir. E agora, vamos o quê? Finalizar esse cabelo aqui com creme de pentear. Esse daqui é da Sunline Hidra Ceramidas. Ceramidas, ó, força e brilho. Eu gostei muito do cheiro. Aí eu comprei, porque eu adorei o cheirinho dele. É um cheirinho suave, ao mesmo tempo meio docinho. Ele tem ceramidas vegetal, depantenol e óleo de jajoba. E eu me surpreendi com ele. Eu já estou usando ele há algum tempinho. E me surpreendi, amiga. Ele é muito bom, hein? E foi baratinho, foi 10 reais. Vou passar aqui no meu cabelinho. Eu usei um alhozinho que ele tinha um pouquinho de mentol, né? E aí, meu amor, ele ativa a circulação. E como eu já comentei com vocês, já expliquei. Eu tenho uma circulação aqui, ó. Nessa área aqui da cabeça. E, inclusive, por isso eu tenho que ficar dando massagem. Porque senão eu sinto dor de cabeça. E, meu amor, toda vez que eu uso esse olhinho que tem mentol ou qualquer coisa que tem esses produtos de mentol, hortelã, ativa a circulação e coça. É bizarro. Ó, ele é rosa. Nem mostrei, ó. Ele é rosa, tá vendo? Mas não deixe o cabelo rosa, não. Passei a máscara, ó. Já finalizei. E agora eu vou esperar secar. Pronto. Agora o cabelo está seco. E estou com a unha feita, gente. Fiz as unhas, ó. Coloquei quase a mesma cor, né? Que eu estava antes. Agora sim. Agora estou bem me... Eu adorei. Estava precisando muito, muito, muito disso, meu amor. Como é bom, né? Se cuidar. Como é bom se dar atenção, né? Se olhar, se reconhecer. É isso. Eu espero que vocês gostem das dicas. E que também façam aí na sua casa, né? Porque mesmo sem, ó, o dinheiro. Dá pra gente tirar um tempinho pra se cuidar com o que a gente tem. E, né? Ser a melhor versão de nós mesmas sempre. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus